Um ônibus de passageiros que vinha de Guaratuba para Curitiba foi apedrejado ontem à noite na BR-277. O cinegrafista amador João Carlos Frigério estava no ônibus e filmou a agressão. Este passageiro mostra uma das pedras atiradas contra o ônibus. Este outro pegou a segunda pedra. Um vidro foi quebrado e duas pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe quem apedrejou o ônibus.